Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento aos seus deputados. O PSD com este acrescente de uma expressão em que se regula a votação eletrónica em que os apoiados eleitorais deixam-nos um conjunto de dúvidas, desde logo, de que votação eletrónica nós estamos a falar, se é um voto eletrónico presencial, como é no Brasil ou na Venezuela, se é um voto pela internet, como propõem alguns setores, e se garante que está defendida a pessoalidade do voto, elemento fundamental. Nós entendemos que qualquer salto em falso em matérias de segurança do sufragio pode ter de facto consequências que são irreparáveis para a democracia e portanto não pode haver nesta matéria, especialmente experimentalismos, e entendemos que isso abre espaço a algo que seria perigosíssimo, que é um dia vir um partido político, deixar de reconhecer os resultados eleitorais por não confiar ou não se rever, não considerar fiável a forma de votação e nesse caso é a própria democracia que está a ser posta em causa. Portanto, consagrar assim, se é mais, o voto eletrónico da Constituição, só porque a partir de uma ideia moderna e que corresponde ao que algumas pessoas poderão gostar de ouvir, isto tudo sem se medir as consequências daquilo que se propõe, a nosso ver, é uma proposta demagógica e a Constituição deve dispensar esse tipo de formulações e deve garantir muito maior segurança nos diversos aspectos que regula. Julgo que também é importante deixar uma questão, é que antes deste passo há muitos outros passos que não são dados, nomeadamente na multiplicação das mesas de voto junto dos cidadãos portugueses no estrangeiro e esse sim, não implica uma alteração constitucional, implica vontade política e nós reiteramos o desafio para que se faça essa multiplicação das mesas que vão ao encontro de quem queira votar e que assim não têm tantas dificuldades em fazê-lo.